Senhoras e senhores, convido agora para vir ao palco minhas amigas jornalistas da Guinero Editora, Lucélia Monfardini e Nani Cardoso. Por favor, Lucélia e Nani, venham para o palco. Vamos agora à categoria Personalidade, Pesquisa e Desenvolvimento. Finalistas desta categoria foram Célia Regina Maganhã, Gerente-Geral da Qualidade e Tecnologia da Eucatex. Elane Poço, Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Tintas Coral. Marco Antônio Magrissi, Gerente de Desenvolvimento de Matéria-Prima da BASF. Maria Cristina Cobal de Carvalho, Diretora Técnica da Renner Sairlac. Matheus Lazarim, Gerente de Laboratório da Tintas Coral. Milton Ferreira, Responsável Químico da Futura Tintas. Rosângela Cascone, Coordenadora de Laboratório Látex da Tintas Coral. Rosângela Kirchner, Gerente Técnica da Axonobel. William Erivelto Saraiva, Gerente de Produto da TOVAC. Wilson Carlos de Souza, Diretor de Laboratório e Desenvolvimento de Produto da BASF. E o grande vencedor vai ser anunciado, Lucélia ou Nani? Eu. Nani, Lucélia. Vamos lá. Quem é o vencedor? É com muita honra que eu anuncio a vencedora, Maria Cristina Cobal de Carvalho. Maria Cristina, Diretora Técnica da Renner Sairlac. Maria Cristina Cobal de Carvalho vai receber o seu prêmio de homenagem. Parabéns pelo prêmio. E assim, é a concretização de um sonho. Eu tinha um sonho realmente de ganhar esse prêmio. Agradeço muito, agradeço mesmo. Estou muito feliz, nem tenho palavras.